Hoje, nós vamos testar um Spin Launcher, isso é, um lançador de giro para disparar uma outra nave através da força centrípeda. Como isso é praticamente impossível na superfície de um planeta, faremos tudo na órbita da Terra. A construção que criei conta com nada mais nada menos que 264 cápsulas e tem no total 224 metros de altura, pesando mais de 6.5 mil toneladas. O maior desafio foi levantar tudo isso até 30 quilômetros de altura, pois o foguete não tinha força necessária para subir. Mas depois de muitas tentativas, consegui fazer dar certo. Caso queira, você pode baixar essa construção e testá-la em seu jogo usando esse QR Code ou o link na descrição. Bom, vamos parar de enrolação e começar logo com isso. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Podemos ver que a força de torque das cápsulas permite uma rápida rotação de toda a construção. É isso que usaremos para lançar uma sonda em alta velocidade para, talvez, uma trajetória de escape da Terra. Para poder usar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, essa sonda terá que estar solta dentro da coia ferrodinâmica. Se não for assim, não funcionará. Se não for assim, o ferroirin se abrirá na hora de soltá-la, jogando a sonda para longe. Teria que acioná-la na hora certa. Olha só, conseguimos um off-da de escape. O ganho de velocidade foi em torno de 710 metros por segundo, ou cerca de 2.556 km por hora. Nosso lançador é potente mesmo. Vamos tentar novamente. Mas dessa vez quero jogar a sonda em uma trajetória de encontro com Marte. Opa, lado errado. E funcionou quase que perfeitamente. Faltou apenas 37.5 metros por segundo para podermos concluir a manobra. Coisa que podemos corrigir usando o motor. Infelizmente, ou felizmente, a lei de ação e reação também funciona no jogo. Pois, para cada vez que lançamos um foguete, somos jogados na direção aposta, o que faz o lançador cair no planeta Terra. Isso torna o Spin Launch inviável no Space Flight Simulator, já que não é possível usá-lo na superfície, por questões óbvias e também na órbita. Mas mesmo assim, foi uma ótima experiência. O que você achou? Sabia que a força centrípeda funcionava dentro do jogo? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.